Se você acha que vai virar jogador só porque sonha muito com isso, então esse vídeo aqui vai ser o maior choque de realidade que você já teve na sua vida. O atleta profissional Pedro Silva e o treinador da base do Fortaleza, Felipe Almeida, fizeram uma aula obrigatória para todos que querem ser jogadores profissionais nos FGA. Pedro, o futebol é alto rendimento, certo? E eu não tenho uma bola em casa. Pedro, isso acontece, cara. Isso acontece. É impressionante, velho. Eu posso evoluir sem ter bola? Irmão, tu quer jogar futebol? O time tem uma bola, mano. É o básico, pô. Prepare que agora você vai ouvir realidade, a verdade do futebol, não para te desanimar, mas para te fazer abrir os olhos para a vida real. Será que você aguenta ficar até o final? A maioria esmagadora não vai aguentar. Se você não suporta ouvir a realidade em um vídeo simples como esse, imagina quando você bater de frente com o futebol real. Se você não é inscrito no nosso canal, clica aqui agora abaixo para se inscrever e receber notificações de quando nossos vídeos vão sair. Eu estou falando de futebol de alto nível, não estou falando de futebol lúdico, tá, Pedrão? E você pode pegar uma latinha e brincar na rua. Não estou falando disso. Estou falando para chegar, eu tenho um sonho de verdade de ser um jogador de futebol. Eu não invisto no GA, mas o meu açaí de 20 reais todo sábado e domingo eu invisto. Celular, celular de 5 mil reais, 2 mil reais, aí tem. Tênis de 300, 500 conto, tem, né? E aí eu faço tudo isso, Pedrão. Só que aí na hora de eu correr... Ah, cansa demais. Só que na hora de eu correr... Hum... Tá muito cedo o treino ali, acho que... E aí é o empenho, meu irmão. E aí, se eu não tiver empenho nisso tudo aqui, não vai acontecer. Se eu não tiver dedicação nesse investimento, não vai acontecer. Então você tem que entender que evoluir vai gerar sacrifício, tá? Então a gente só falou do investimento já para tirar isso do meio do caminho. Porque se você não quiser ter investimento de tempo, de atenção, de dinheiro, de conexão com o que você está jogando, com empenho, eu não parto nem para o próximo slide, Pedrão. Nem para o próximo slide eu parto. Só para complementar um negócio também, para deixar claro desde o início. Você que está aqui assistindo, você é livre para tomar a decisão que você quiser com a sua vida. Você é livre. Você pode escolher o que você vai fazer da vida. O que a gente está falando aqui para você? Se você quer ser jogador profissional de verdade, você quer bater alto nível, você quer chegar em Brasileirão, em Champions League, em Libertadores, o que a gente está te falando? Para viver uma vida extraordinária, você tem que ter um esforço extraordinário. Para você chegar onde você vai ganhar milhões de reais, você vai viver os holofotes, você vai viver 80 mil pessoas assistindo você no estádio, mudar a realidade da sua família, do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, às vezes. O teu escritório vai ser o campo. Tu vai ter a profissão que todo mundo sonha em ter. Para você ter isso, bicho, você tem que pagar muito caro. É uma escolha. É uma escolha. Agora, se você decide que você quer isso, a gente vai te falar aqui qual o preço que você tem que pagar e qual o caminho que você tem que tomar. Esse é o primeiro ponto, que fique claro. Ninguém aqui está te forçando a ser jogador de futebol. Se você está achando ruim o que a gente vai falar aqui, pode sair. Agora, isso aqui é para você que quer todos os campeonatos de base do país. Do país. E o Felipe está falando aqui que eles trouxeram dois jogadores do interior do Ceará porque os caras constrangeram com a performance no estadual. Ah, mas eu sou do interior. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas é máfia. Irmão, é constranger com a performance, bicho. É constranger com a performance. O que o Felipe e todo treinador de base está procurando, de time grande, é um cara que vai ser vendido por 50 milhões. Ele está procurando um cara que é extraordinário. Tu acha que ele vai ficar ligando para a mafiazinha de não sei o quê, de 20 reais na mão dele? O cara quer achar um cara que vai ser vendido por 20 milhões, mano. Se você se tornar um cara desse, tu vai ter chance, velho. Só que tu precisa se preparar direito. É o que a gente está falando. Não adianta você querer ser aprovado em um clube de Série A, de Série B, até de Série C, provavelmente. Talvez Série D. Jogando nada, velho. Treinando duas vezes por semana. Fazendo treino de tudo. Com medo de jogar. Com medo de sair de casa. Sem jogar a bola. Com medo de viajar. Não existe isso. Não existe. Que fique claro. Vai seguindo os times da sua região, cara. Que jogam base. Segue no Instagram, mano. Vê stories. Vê quando eles expõem a divisão peneira. Manda uma mensagem. Pede para fazer um teste. Liga na secretaria. Você consegue encaixar um treino. Em clube Série A é muito difícil. Mas em clube menor, você consegue, cara. Em clube que está jogando a primeira divisão estadual, você chega lá e você treina. E é que, a partir do momento que você está preparado, você está conseguindo com a performance, agora é questão de ser visto. Manda o seu material. Mas que material, Felipe? Vídeo? Não, eu tenho um vídeo aqui fazendo embaixadinha aqui na minha sala. Não, rapaziada. Se eu jogo demais, você tem que estar filmando você jogando demais. E jogar demais não é correr com a bola apenas. Jogar demais não é você acertar um gol de goleiro franga. Jogar demais não é fazer embaixadinha com o colega. Jogar demais em campeonato competitivo, você ir lá e se destacar. Isso é jogar demais. É você enfrentar, de repente, algum clube bacana, num amistoso, num torneio que você participou. Ir lá e realmente estar pronto para enfrentar jogadores daquele nível ali. Tá bom? E isso é muito sensível, né? Quando a gente fala. Porque, pô, quer jogador pronto, não quer jogador pronto? Cara, vocês têm que entender que já existem jogadores no Fortaleza. Vocês têm que entender que já existem jogadores em todos os clubes estruturados. Ninguém, efetivamente, vai trazer um jogador, esperar ele... Não, vamos preparar o Joãozinho até ele ficar bom. Mas como é que vai fazer isso? E os outros que estão aqui no Fortaleza? E os outros que estão ali nos outros clubes? Já existe uma concorrência que já tem uma preparação. Você que está buscando um espaço, você tem que se aproximar dela. E aí, evidentemente, se destacar de alguma maneira. O que não dá é você estar treinando completamente errado, inventando o treino na sua cabeça, você não se dedica, você não dorme, você não come, você não treina. Aí não adianta nada. Você pode fazer 200 peneiras, senão vai passar. Agora, você faz uma. Você já está se preparando bem. Você faz uma. Você não é aprovado, mas você vê que você foi bem. Aí você melhora a sua preparação. Você se dedica mais. Aí você vai melhor na segunda. Se você continuar nesse processo, uma hora você passa. Não estou falando que você vai passar, com certeza, no Palmeiras, no Flamengo. Mas em algum clube de base, você passa. E a partir do momento que você está jogando base, é o que o Felipe falou. Tem olheiros e olheiros e olheiros. Uma penca de olheiro e captador em todo o jogo que você estiver fazendo. Dentro e fora do país. Então, assim, fracasse até o topo. Não pare porque você foi reprovado em uma peneira. Eu passei uns dois anos só sendo reprovado, velho. Até consegui a chance em Malta, lá. Joguei um semiprofissional lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, fui reprovado em vários e vários testes. Lá em Malta, fui reprovado em alguns clubes, antes de ser aprovado em um. Como é que é para você ter um cara que é titular? Tu tirou do time num treino para testar uma movimentação. O cara ficou de bico, já está olhando para baixo, já está treinando de qualquer jeito. Tu deve ficar puto. Tu deve falar, não é possível que esse perninha está fazendo isso, cara. Deve ser isso que deve passar pela sua cabeça, né? Com certeza. E não só isso, né? Você começa a observar, você começa a naturalmente você observar muito mais se ele realmente é tão importante para você e se o outro realmente não vai fazer melhor que ele. É natural. Porque muitas das vezes o outro que entrou agora, ele está na oportunidade ali. E aí ele vai tentar fazer o melhor e muitas das vezes acontece, mas não acontece. Mas o outro tem uma reação tão ruim que você quer fazer. Não, vou insistir mais um pouco no fulano. Vamos ver se não vai dar certo aqui. Você se prepara com o segredo do outro dia e você constrange com a performance. E aqui você tem todas as informações para constranger com a performance, cara. Você tem. O que você achou dessa mensagem? Fez sentido? Você conseguiu agora enxergar o futebol de outra forma? E te garante o seguinte. Se você não colocar em prática, se você não assimilar o que foi dito aqui, o futebol para você vai ser uma ilusão. A maioria esmagadora de quem sabe jogar não tem acesso a essa realidade. O pior, até consegue entender, mas não sabe como se preparar. Não entende o que de fato precisa fazer para melhorar a parte física, a parte técnica, a parte tática. Não sabe como encontrar oportunidade. Não faz a mínima ideia nem do nível que está, quanto mais o que fazer. O que você viu agora foi um corte de uma das aulas do Sérgio Já, a aula 168, que é a aula obrigatória para quem deseja ser jogador profissional de futebol. Junto com essa aula, tem várias e várias outras aulas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, tem 176 aulas gravadas já com profissionais, com experiência no mercado do futebol, com experiência em preparar atletas no futebol de alto nível. Tudo lá para você que joga escolinha, joga em projeto, está sem clube, está buscando o seu lugar no futebol de base, está buscando o profissional poder assistir. É a preparação de alto nível do futebol que apenas atletas de grandes clubes, atletas profissionais, atletas que possuem uma grande estrutura, tem acesso. Agora, pode estar na palma da sua mão. Se você quiser conhecer mais sobre o Sérgio Já, basta clicar no botão aqui na descrição e fazer a sua inscrição.